Meu bumbo é de pele muda porque é eletrônico. Eu tinha tomado a decisão de não usar o adesivo de proteção na pele. E estava tudo bem, até eu colocar este novo batedor de metal. Olha o que ele fez com a pele em duas semanas. Arrancou uma das duas camadas da pele muda. Até chegar a pele muda nova que eu comprei, coloquei silver tape atrás da pele, coloquei o adesivo protetor na frente, que eu já tinha, e voltei os batedores antigos. Quando chegar a pele muda nova, eu vou colocar o adesivo na frente, eu vou colocar de volta os batedores novos de metal. Mesmo que eu não volte a ter problemas, eu faço uma terceira parte para mostrar como está.